Oi, na RodaCast tá no ar, e o tema de hoje é um tema polêmico e, infelizmente, muito presente ainda hoje entre homens gays, o bottom shaming. Já ouviu falar na vergonha de ser passivo? Pois é, que o mundo é cheio de preconceito, misoginia, machismo. A gente sabe agora como explicar preconceito dentro do mundo gay, né? Ou seja, o preconceito entre pessoas que sofrem preconceito, não é mesmo? Ser passivo ainda é visto por muitos como demérito, como chacota, é como se o gay reproduzisse aquele machismo do homem hétero com as mulheres, né? Colocar tudo que é masculino, tudo que é do fora do meio, do sigiloso, como melhor do que o gay que dá pinta, do que o gay que dá. E pra falar desse assunto, eu trouxe um verdadeiro especialista no assunto, né? GP, não é mais, né? Não, não é mais. Astro do OnlyFans e meu crush também, há muito tempo. Marcos Goiano, e aí? Oi, gente, boa noite. E aí, como é que tá, hein? Tô bem, e você? Tô feliz de te ver aqui de novo. Eu também. Porque acho que a última vez que você apareceu no Põe na Roda tem muito tempo. Muito tempo. Pois é. Deve que você era casado ainda. Mas era outro... Outro casamento ainda. Pois é, outra relação. Nossa senhora, que bom que a gente tá gravando de novo aqui, que acho que tem bastante coisa pra atualizar aqui. Sim. Vou primeiro perguntar, bom, você ficou famoso como passivo, né? Nos filmes adultos por aí na internet. Na sua vida pessoal, você também é exclusivamente passivo? Você é versátil? Você é ativo e é passivo mais no profissional? Como é que é? É, bom, você falou exatamente isso. É, profissionalmente, para vídeos, eu já percebi que eu, que a galera gosta de consumir mais os meus vídeos, eu sendo passivo. No começo você ficou na dúvida, assim, você é ativo, você é passivo? No começo de tudo, eu fazia programa, né? Então, eu era garoto de programa e tal. E o fazer vídeo não foi programado, tipo, ah, eu quero ser ator. Não, não foi assim. Eu fazia o programa e resolvi fazer vídeos aleatórios e publicar no X-Video, né? Nas plataformas free na internet, com o intuito de, tipo assim, a galera vai ver eu transando. E com o intuito de que, ah, se as pessoas gostarem do que está vendo, possivelmente elas vão vir me procurar. E no final do vídeo, eu sempre colocava meu nome, meu telefone, meu e-mail. Só não tinha o endereço, mas eu já facilitava meio caminho, né? Nesses primeiros vídeos, você estava com... Eu fazia versátil. Então, eu tinha vídeos sendo ativo e sendo passivo. E nisso, o negócio estourou sem ser nada programado. E aí, eu comecei a ser chamado pelas produtoras, bom, que não vai... Aquelas que não estão pagando nem nada pra gente, né? Sim. Então, as produtoras tolas do Brasil, eu gravei. E, posteriormente, eu comecei a gravar independente. Então, assim, respondendo essa pergunta, profissionalmente, a galera gosta de consumir mais meus vídeos sendo passivo. Por quê? Por conta das minhas escolhas, né? Então, eu acho que eu acredito que o motivo pelo qual hoje eu tenho essa popularidade, não é porque, ah, eu sou bonitão, não. Eu acho que é devido ao que eu faço e como faço e com quem eu escolho pra atuar comigo. Então, as minhas escolhas, eu acho que foi bastante significativa. E já na vida pessoal, eu sou versátil. Olha, e tem gente que... Você já respondeu isso publicamente? A galera não faz chacota, assim, nos comentários? Se você fala que é versátil, eu falo, ah, até parece. Ah, tá boa. Que acho que tem bem a ver com o bottom shame, não tem? Sim, com certeza. Essa vergonha de ser passivo, você reconhece profissionalmente também no meio gay? Bom, eu percebo que os passivos na internet, a gente sempre é criticado, né? Você pode perceber que num filme pornô tem lá o ativo e o passivo. O ativo nunca é criticado, né? Ele pode fazer cenas body, ou seja, sem camisinha. E ninguém fala nada do ativo. Acho que até na vida, né? Além do pornô, assim. Você ouve, assim, rodas de amigos, ah, é que é passivo, não sei o que. Isso. Você nunca vai ouvir do tipo, ah, é que o ativo meio como chacota, como piada, como demérito. Justamente. Aí já o passivo não. O passivo, ah, aquela arrombada, aquela larga. Ou se estão vários memes que o pessoal faz comigo, o blessed boy e alguns meninos do exterior e coloca o buraco, buraco de ozônio ou buraco negro ou túnel, tipo túnel rebolsa, túnel agabalha, enfim. Isso te ofende ou te incomoda? No início, quando eu não sabia como lidar com esses comentários negativos, assim, eu me incomodava. Eu ficava constrangido, porque como eu fazia programa, eu tinha receio dos meus clientes estarem vendo aqueles comentários. Isso meio que queimar teu filme. E queimar meus filmes e isso, de uma certa forma, afetar o número de clientes. Engraçado, né? Nunca valorizam, né, o passivo. E o ativo é sempre, é que nem, sei lá, um homem que pega, que coma muitas mulheres é o garanhão e a mulher que dê pra vários caras é a puta, é a vagabunda, é safada. Então, o ativo pode comer todo mundo que não tem nada. Agora, o passivo, se ele dá pra dois, não vale nada, né? E não é bizarro isso, reproduzir no mundo gay? Porque, assim, a gente é um meio que sofre preconceito e aí a gente reproduz o mesmo preconceito que a gente sofre de fora, né? Sim, é igual aos afeminados, né? Sim, também. Parece que tudo que é ligado ao feminino é menos. Se você dá pinta, você é estereotipado, tipo, negativamente. E se você é o machão, discreto... E, assim, de uma certa forma, ao mesmo tempo que existe esse preconceito e depois tem as militantes que falam assim, ah, não sei o quê, que, tipo, defende também ao mesmo tempo, ah, que todo mundo tem que ser o que quer ser, mas, porém, fora dos holofotes, quando elas estão lá nos aplicativos, elas estão lá. Ah, você é discreto? Então existe muito também um falso moralismo aí, porque ao mesmo tempo que elas militam, que pra todo mundo sei o que é, mas ao mesmo tempo também elas querem, em off, também os caras mais discretos. Você tinha falado de outros atores, né? Que também sofrem esse mesmo tipo de hate, de chacota na internet. Você, o Blessed Boy, acho que o Johnny Rapids também, que são exclusivamente passivos. O Andy Starr. O que o Andy Starr... Tem, mas tem mais ativos, mais atores ativos do que passivos, eu acho, né? Eu não acredito, não, acredito que... Não, existe meio a meio. A diferença é que os ativos, eles sempre emplacam mais, devido a essa questão do gay sempre enaltecer o ativo. É tanto que até mesmo nas produtoras, quando eu vou, quando eu, antigamente eu gostava muito de ficar indicando, né, novos meninos pras produtoras. Eles falavam assim, não, indica ativo dotado, porque passivo tem demais. Até as produtoras não queriam saber dos passivos. É, porque eles falavam assim, você tem noção que de 100 e-mails que a gente recebe, 95 são de passivos lindos, jovens, perfeitos, que a gente adoraria contratar. Mas a demanda é tão grande. E já os ativos mega dotados, que é o que as produtoras buscam, porque é o que vende, de fato, no mercado. Você acha que o público, a maior parte, quer ver um ativo dotadão. Dotado, isso. Mas tem uma parte do público, que senão você não estaria aí, o Blessed Boy, muito bem posicionado. Eu ia falar colocados, mas tem umas vezes que é perigoso falar aqui. Mas é, muito bem posicionados no mercado. Sim. Com posições, inclusive, parabéns. É. É. Não, mas assim, existe uma porcentagem ali, mas a maioria do público quer ver o ativo dotadão. Então, é, os passivos que hoje ganham uma certa posição, assim, tipo, de mídia, são bem poucos, né? Eu acredito que igual eu, o Blessed Boy, Andy Stallion, entre outros, o Patrick Garcia também, é raro. Então, o mercado, ele é mais difícil, né? Pro passivo. Pro cara que quiser ser um ator pornô gay passivo. É. Mas ele também vai ter mais concorrência, se ele for o ativo. Justamente, é a questão da oferta e da procura. Porque vocês viraram, tipo, ícones, né? Assim, você, o Blessed, por exemplo. É, acho que a gente teve sorte de ser os pioneiros. É, maravilhoso. Ah, eu lembrando aquele meme da Gretchen, tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. Exatamente. É, tipo, é o que eu falo pra galera aí, olha, hoje, o que eu levei de pedrada no passado, hoje serve pra galera estar aí hoje no Olimfense. Porque, assim, quando, há 10 anos atrás, eu postava os meus vídeos no X-Video, a galera me chamava de maluco. Tinha gente que, tipo, ah, você é aquele nojento do X-Video. Não, e assim, é só porque você postou o vídeo dando. Porque se fosse só vídeo comendo e sendo ativo, ninguém ia falar, nossa, que coragem de postar, nossa, que nojento que você falou. É, não, os próprios garotos de programa, você é maluco ficar publicando aqueles vídeos ridículos lá, você transando com um monte de gente. Eu não consigo entender, porque, assim, é, o passivo deveria ter o mesmo peso, né? A mesma importância que o ativo, porque, né, o ativo quer quem? Que é o passivo. Então, assim, não deveria ter a mesma importância? Mas, nessa época, o foco em si não era nem tanto o ser passivo, era o publicar vídeo. Tipo, assim, todo mundo achava um absurdo eu ser garoto de programa e estar distribuindo material de sexo na internet. Só que eles não entendiam que eu estava tentando ter uma visão de mercado para atrair clientes. Porque eu sou formado em comunicação social. Tipo, pré-OnlyFans, né? Hoje em dia que vários fazem conteúdo, vivem disso, uns que deixaram de CGP. Eu, no meu caso. Para viver exclusivamente de fazer vídeos adultos no OnlyFans. E você já estava aí pioneiro. E o engraçado é que a grande maioria dos garotos de programa da época que ficaram me criticando, hoje todos eles têm OnlyFans. E em relação às produtoras que você falou, existe alguma diferença entre o ator ativo e o passivo em relação a valorização, ganhos, protagonismo nos filmes? Sim, com certeza. Por exemplo, na hora que a gente vai gravar, a preocupação do produtor é se a nossa chuca está ok. Mas só mais ou menos, né? Porque é um trabalho que o ativo não tem. Agora o ativo não. A gente tem que ficar sempre idolatrando o ativo lá na hora da cena, né? Porque como depende da ereção dele, de uma certa forma tem um certo nexo, né? Também é o trabalho do ativo, né? Em relação a estar trabalhando com isso. A ereção não tem filme, né? Sim. É, então... Mas tem uns truques ali, né? Tem. Hoje em dia exige o caverjeque, né? Sabe o que é isso, né? Sei. Eu já ouvi falar. Você injeta... Um pouco de aflição que eu ouvi falar que é com seringa que eles colocam isso. É. E aí... Bota... Injeta o negócio e fica... Naquela injeçãozinha de insulina, que ela é bem pequenininha. Você injeta bem no pau, bem no tronco mesmo, na parte do início do pênis. E você injeta e massageia puxando pra ponta. Aqui é uma coisa automática, assim. Você injeta... Você não precisa nem do estímulo... Não precisa pensar. O pau fica duro. Erótico, na cabeça. Duas, três, várias horas. Agora, dependendo da quantidade que você injeta... Eu vi casos lá em Nova York, quando eu tava lá, de caras de ter que ir pro hospital pra drenar o pau, pra poder tirar o sangue do pau pra poder abaixar. Porque já tava com mais de oito horas com o pau duro. E o cara pode morrer, você sabe, né? Deve ter riscos, né? Com certeza. Então, dependendo da quantidade, é um risco. Em relação a pagar, as produtoras também valorizam mais? É, valorizam. Por exemplo... Até hoje? Até hoje. Se é um cara, por exemplo... Não vou citar nomes, mas assim, um ativo 25 centímetros, pauzão grossão aqui no Brasil. Malhadão gostosão. O cachê dele vai ser uns dois mil reais, por aí. Mil e quinhentos, podendo chegar até dois mil e quinhentos reais. Já o passivo, ele pode ser bonito do jeito que for. É mil, mil e duzentos... Pode ter a bunda mais maravilhosa. Mais maravilhosa. É setecentos e cinquenta, mil, mil e duzentos, até mil e quinhentos. Mas, por exemplo, se o passivo tá ganhando mil e quinhentos, você pode ter certeza que o ativo tá ganhando uns dois mil e quinhentos. E se o ativo faz DP, não dá pra dobrar o cachê? Não? Super. Não rola isso? Não sei. Olha, dizem as más línguas... Tá trabalhando dobrado. Dizem as más línguas, eu não sei se é verdade. Na época que eu trabalhava pras produtoras, que o Andy Style, ele era o único passivo que conseguia ter o cachê do... igual dos ativos. O Harry Louie me contou uma história de que ele, uma vez, foi gravar uma cena como passivo. Aí ele viu que os dois ativos eram ele mais dois. E ele ia ser o passivo da cena. Aí ele perguntou pro diretor. Ele viu que os dois não eram muito bem dotados. Aí ele falou assim, ó, se eu... se rolar DP na cena, posso ganhar o cachê dobrado? Aí o cara falou, pode. Aí foi... acho que foi a primeira cena dele fazendo DP como passivo e ele ganhou o dobro do cachê. Olha que interessante. Mas ele já tinha um nome, assim, aí acho que rola... tem algumas exigências, né? É, mas hoje em dia... porque naquela época o mercado era de um jeito, né? Hoje o mercado tá totalmente prostituído. Em qual sentido? Hoje todo mundo quer fama, quer popularidade e ainda mais com essa questão da independência do OnlyFans. Então, por exemplo, você tá lá na Europa. Isso eu sei porque eu tenho muitos amigos que estão na Europa gravando pras produtoras mais famosas, mais fodonas do mundo. E o cachê lá na Europa gira em torno 500 euros pra você passar um dia inteiro numa produtora gravando um filme. Porque, assim, bota-se pra repetir a cena um milhão de vezes. Vale a pena, sendo que tem muita gente ganhando muito mais com o OnlyFans? E com o programa. Aí que vem o X da questão. O porquê que um cara vai perder um dia dele de gravação, sendo que ele pode ganhar mais no OnlyFans? Pra ter a visibilidade e a fama que muitas deles ainda não têm. Então, por exemplo, uma Tintelos da vida, as produtoras fodonas lá de fora da Europa. Um cara que é desconhecido, ele cai na Tintelos, ele ganha fama, popularidade, seguidores. E aí ele lança o OnlyFans dele e ele bomba. Ah, meio que uma coisa ajuda a outra. Justamente. Era essa a minha visão quando eu gravava meus vídeos e publicava no X Vídeo pra trazer clientes de programa. Que deu esse resultado mesmo, né? Só que aí deu um resultado bom pra programa, porém me trouxe pro mundo do pornô. Que não era nada planejado, porque eu nunca me vi fazendo pornô. Porque na minha ideia pra fazer pornô, o cara tinha que ser mega malhado, com corpo escultural e uma piroca de 23 pra mais. Porque quando eu ia buscar vídeos pornô na internet, era esse tipo de vídeo que eu ia procurar. Se eu visse um cara mega adotado, eu me prendia no vídeo. Você acha que isso mudou? Não. Porque assim, você começou... Assim, há muitos anos. É, tem uns... Acredito que filme, 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 vai uns oito anos. Que eu lembro quando eu era novinho, assim, era muito comum os atores pornô gay serem sempre aqueles caras saladão, assim. Tipo, o Lucas Registon, o Diego Sanz no começo, o Harry Louie. Era todo mundo fortão. Hoje em dia eu percebo que existe... A categoria Twink. Uma categoria... Não, mas existe uma... Então, existe uma categoria, não sei se eu posso chamar assim, mais de caras novinhos, magrinhos e pausudos. Sim. Que era uma coisa que eu não via muito e eles fazem muito sucesso hoje em dia. É que é os Twinks, né, no caso. Então, mas também tem muitos Twinks que são os Twinks passivos e tal. Mas tem os Twinks ativos, assim, o cara que é magrinho, pausudo e percebo que é um nicho que tem muita gente que curte muito hoje. Por exemplo, o Olinjapa. Era um nicho que não existia quando eu era novinho. Um exemplo aqui no Brasil, que eu falo que era minha filha, né, que é uma das minhas criações. O Olinjapa, ele é novinho, magrinho, é versátil, mas nos vídeos dele é mais ativo, tem um piruzão de 24 centímetros. Conheço, já assisti bastante. Gosto muito dele, a gente se segue. Um beijo, filho. E é isso. Então, assim, ele representa exatamente o que você está falando. Essa geração teenager, novinho e pausudo e que a galera gosta de consumir. Também tem o Eric Dias, também, é nessa linha, né? É, o Eric, só que agora ele está malhando, ele está mudando de categoria. É, ele saiu do bebezinho e está virando agora o homem, né? O que é curioso, é bebezinho até tirar a roupa que aí, meu filho, vem um negócio... Nossa, eu fiz dois vídeos. Não é bebezinho, não. Eu fiz dois vídeos com ele. Deliciosos. Eu vejo o tanto que o pessoal cai matando no Eric Dias e no Vitor Ferraz, por serem héteros e gravar vídeos gays. Gente, eu amo os dois. São dois amigos que... Olha, da galera que gravou comigo, assim, pela minha história, eles são um dos poucos atores que eu mantenho contato. É, muita gente não acredita que eles sejam héteros que fazem porno gay. Eu acredito, sabe por quê? Ah, não, se eu contar, vai ficar sem graça, né? Eu acreditei depois que eu gravei com eles, assim, porque você conversa, assim, eu não sei, eu senti verdade, assim, sabe? Sim, sim. O Eric Dias, cara, é, tipo, ele tem que se concentrar, tem todo um preparo pra cena sair. E por que um hétero faz porno gay, então? Pra explicar pras pessoas. Porque no pornô hétero, quem ganha dinheiro é a mulher, porque quem paga é o homem. Então, se o homem... Por exemplo... O homem hétero quer ver a mulher, ele não tá nem aí, né? O homem hétero, ele vai assinar o OnlyFans da mulher, não vai assinar o OnlyFans do cara, certo? E se um cara... E o cara hétero vai vender pra quem? Seria pras mulheres, mas as mulheres não são consumistas de produtos... Que nem os homens, né? Pelo menos. Ou seja, o cara hétero do pornô... E mulher, eu acho que não gosto de ver porno hétero, né? Porque no porno hétero, a mulher é muito objectificada. O porno hétero, ele é feito só para o homem, né? Ele não é feito pra mulher. E nem... É, tem umas malucas aí que dizem que elas assinam o OnlyFans porque elas gostam tanto de homem que gostam de ver dois homens pegando. Ah, mas tem amiga minha que vê porno gay também. É, quando eu tinha o meu site, que eu tinha um site meu mesmo, tinha muita assinante mulher e elas mandavam mensagem, né? Jura? Adoro seus vídeos, sou hétero, sou casada com um homem e tal, e adoro ver homem com homem. E você, caralho, você pega esses paus enormes e você chupa de um jeito e eu aprendi a chupar com você. Mas é porque a gente vai vendo do que é capaz, às vezes nem sabe, se inspira. E vem cá, em relação à grana, o ativo normalmente ganha mais as produtoras. Mas acho que se for um passivo, que nem você, o Blessed, que já tem toda uma fama no mercado, aí acho que eles valorizam mais. É, não, assim, depois que você já ganha um posicionamento no mercado, com certeza a gente deixa de ser o amador que está começando agora. Porém, a gente que já está posicionada, pelo menos eu vejo assim, hoje eu não dependo mais de produtora nenhuma, se alguma me chegar a me convidar para fazer algum trabalho. Você vive do OnlyFans hoje? Eu vivo de OnlyFans e hoje eu ganho, tipo, sei lá, anos luz, assim, o que eu ganhava como... Anos luz como o anos... Bem aberto. Não, não está tão aberto, está fechadinho. Inclusive, as pessoas zoam muito isso na internet, e é uma coisa que eu aprendi na vida também, porque acham que se você é um passivo muito, vamos dizer, profissional, assim, se você sabe, não significa que você seja, que nem as pessoas falam na internet, tipo, nossa, é arrombado, está tudo largo, não sei o que, significa que você sabe. Olha, eu tenho técnicas para ficar arrombado. Isso significa, peraí, técnicas para ficar arrombado, a gente vai abordar daqui a pouco, significa que você sabe como usar, porque tudo no corpo... Porque eu sei o que vende. Não, mas eu acho que existem técnicas, assim, e tudo que é músculo no corpo, se você aprende a usar, não significa, tipo assim, na sua vida normal, você não está largo, tipo, arrombado, significa que você, na hora do sexo, você consegue, acho que, relaxar no nível. Na verdade, é quase que um talento que você desenvolveu ali, para aquela hora. Sim, mas com o tempo. Mas não significa que você seja uma pessoa, tipo, sei lá, sabe, que as pessoas falam de um jeito, como se o cara que curte ser passivo e que gosta de dar para quem é mais dotado, como se o cara fosse, tipo, sei lá, sabe, ter incontinência, sabe, não é nada disso. Por exemplo, quando um cara muito dotado está comendo um passivo e na hora que ele tira o pau e fica o ânus aberto ali, para o vídeo isso é impactante, por quê? Porque o ativo, ele ganha um posicionamento de alfa, que fudeu bem e que deixou ele arrombado, tipo assim, mas num bom sentido, você está entendendo? Que, tipo assim, o passivo que você está vendo... Mas é engraçado, de novo tem o machismo, né, que assim, o ativo é valorizado porque arrombou agora, o outro que ficou arrombado... Nossa, aquilo ali é a chacota. É a chacota. Agora, vamos fazer uma coisa que eu falei com uns amigos outro dia, tem que parar de valorizar o apertado, porque assim, as pessoas valorizam como se fosse uma coisa muito valiosa e assim, de verdade, é uma coisa que é ruim para as duas partes. Se você quer ser ativo e está muito apertado, você encostou, não conseguiu colocar, aí você precisa tirar, aí você precisa esperar, aí o outro reclamou porque está doendo, porque não consegue. Agora, você chegou naquele passivo, que é aquele passivo que está acostumado, que gosta, não tem problema nenhum de dar... Ele não vai reclamar. Sabe aquele passivo que você encostou, então assim, gente, aí está bom para as duas partes e curioso, né, é valorizado, tipo, o apertadinho que não consegue isso aí e o outro, não, só que assim, sinceramente, acho que na prática é muito melhor o cara que tem prática, porque assim, ele consegue relaxar num nível que é fácil para os dois... Ou isso vira fetiche, cara. Já tive namorados meus que, tipo... O ser apertado ou o ser habituado? Eu ia falar largo, mas a pessoa não é larga. Não, o ser apertado, por quê? Já namorei com muitos caras que batiam no peito de ativo ou que não gostavam de fazer passivo, às vezes estamos numa situação a três com um cara ativo, né, a marmita, o carinha de fora que veio para dar aquela animaçãozinha ali. Gosto muito da situação de marmita. Tá, me chama. Aí, beleza, depois, até me perdi. Os caras chegavam lá no nosso apartamento e o fato de eles já saberem que eu era o passivo e ele era o ativo, tem ativos que tem aquele fetiche de querer comer o outro ativo, porque passa a ser um... Aquela questão da conquista, tipo, ah, eu consegui, eu fiz, ele dá. Ele deu para mim. Tipo, ele não dá para ninguém, mas ele deu para mim. E às vezes deve rolar entre os dois ativos e aí vira um duelo de ativos ali, né? Quem vai dar? E você fica... E fica provocando o outro. Só ele pega a pipoca, ele tem o Michael Jackson. Eu estou ali, né? É. Porque também é legal assistir, né? Também. Eu gosto. Já tive minhas fases voyeur também. Eu gosto. Você gosta mais de ser assistido ou de assistir? Ah, não. Eu acho que eu estou numa vibe fazer o show mesmo. É, também, né? Não está nessa profissão à toa. É. É. O que você acha que é mais fácil de rolar? Ah, inclusive falando nisso. Um ativo topar ser passivo, um passivo topar ser ativo. Pela minha experiência, eu acho que é muito mais fácil do ativo topar ser passivo, curiosamente. Isso. Mas assim, ó, às vezes entre quatro paredes. Isso. Escondido de todo mundo. Sem ninguém ver e sem ninguém saber. Sim. Eu percebo isso, porque eu tenho uns amigos meus que são passivos convictos, que eu vejo... Tem uns passivos que eles até se ofendem. Eles falam assim, ei, me come. Eu falo assim, nunca. O que é isso? Tá louco? Eu tenho três setinhas para baixo no meu perfil do Grindr. Porque ele tá achando o quê? É como a gente faz honra. E já os ativos do Grindr, quando chega no outro lugar e o cara tem um piruzão... Ai, eu nunca dei não, mas... Gente, teve um menino que eu saio uma época na minha vida... Foi uma história de pouco tempo, assim, mas que eu achei muito curioso. Porque assim, ele falou pra mim que ele era só ativo. Cara, pra mim não tem problema nenhum. Se ele falasse que era só passivo, que ele era só ativo. Mas tudo bem, ele era só ativo quando a gente transava. Ora, passivo ele era ativo. Aí teve um dia, num evento com algumas pessoas a mais, que chegou um que é assim, ó. Todo mundo fez assim, ó. E aí todo mundo quis dar pra esse um. E aí ele virou e falou assim, ó. Ah, eu vou tentar dar pra ele e tal. E ele foi lá e deu pra ele. Pra mim não teria problema nenhum. E ele, assim, com uma facilidade e tudo mais. Eu falei, ah, que bom, né? Que eu achei que por ele não ter hábito, assim, de ser passivo... Aham. E essa é uma coisa sofrida. Porque justamente um dos motivos pelos quais todo mundo quis experimentar ali é que chegou um cara, né? E aí, o que acontece? Eu fiquei sabendo depois, que aí eu tava me divertindo num outro cômodo, fazendo uma outra coisa. Que ele falou pra uns amigos meus assim, num outro cômodo, eu falei assim, ó. Tô meio preocupado. Porque agora o Pedro não vai mais... Ele achou que eu não ia mais respeitar ele como ativo. Porque eu vi ele dando, assim, dando com muito prazer pro cara. E aí a gente volta a falar de bottom shaming. Que é, o cara... Ele não precisava falar pra mim que ele era só ativo. Tipo, e ele usava esse como um troféu. E assim, pra mim, não tinha problema nenhum se ele quisesse ser só ativo comigo. Mas assim, gosta de ser versátil, gosta de dar pra outros. Ou se ele quisesse ser versátil comigo, não ia ter problema nenhum de continuar sendo só ativo. Mas foi algo que eu observei, assim, de... Gente, ele tinha um preconceito nele dar... De ter que falar que ele era só ativo. E assim, ó. Ele ficou preocupado. Eu não tava nem um pouco preocupado. Ele ficou preocupado com o que eu ia pensar. Porque ele tava dando pra um outro cara. Eu já vivenciei isso em programa. Um cliente me contratar, na época que eu fazia. É como se ele, na cabeça dele, eu fosse perder o respeito. Ou não fosse querer ele como ativo. Porque via ele dando. E pior que isso acontece também com passivo. Eu tenho um amigo meu que quase separou do marido. Porque ele era passivo, o marido era ativo. Aí eles, em alguns rolês, o marido começou a gostar de ser passivo. Aí o marido começou a gostar muito de ser passivo. E aí ele se incomodou de um jeito que, assim... Ele não queria mais dar pro marido. Ele não queria mais... Porque o marido dava pra outro. Sim. E eu não sei. Pra mim isso é uma besteira. É uma besteira. Desde que não influencia o tesão e a atração entre os dois. Agora, a partir do momento que se ele for um passivo convicto. E o marido se tornou um passivo convicto. A não querer mais comer o marido. Aí realmente viram comer um problema. Não, ele queria. Ele queria comer o marido. Mas aí o marido não queria mais comer. Não queria mais dar porque ele não era o ativo. Porque ele não era mais o ativo raiz. O ativão. É. Eu não tenho esse problema não. Então, mas você vê que também... O peru é gostoso, tô com tesão. Olha, eu não tenho problema porque eu sou versátil. Então, pra mim, tanto faz. Olha, já aconteceu. É, é curioso, né? Deu marcar com o cara. E o cara chega. Tipo, eu marcar e falar, ó, vou ser passivo. E o cara chegar. E eu ficar tão hipnotizado na bunda do cara. E eu comer o cara, uma coisa... Tipo, eu fiquei uma hora me preparando. E chegou na hora, eu botei pilha no cara pra trocar. Ah, que triste. Fez a chucatua. Não, mas... Olha, te falar, hein. Fazer a chucatua é uma coisa muito triste. Não, mas quando é uma coisa que você quer, aí deixa de ser. É, mas... É, mas é um desperdício de água, de possibilidades. Mas eu acho que o meu fetiche tá lá naquela coisa do que não é programado. Ah, não, mas sexo, pra mim, pelo menos, também tem disso. Uma coisa meio de descoberta, meio de... Se for uma coisa muito programada, de dia, de hora, do que um vai fazer, do que outro... Que, inclusive, vamos vir aqui em outro tópico, que é uma coisa que eu pensei. Uma coisa que eu já anotei nos aplicativos de encontro. Se um cara fala que é ativo e o outro fala que é ativo. Agora, se um fala que é passivo e o outro fala que é passivo, é muito mais difícil do leite rolar. Sim. Eu já reparei, assim, aqui, entre dois ativos, pode ser que dê ali um match e eles se encontram. É, um se chupa, um se bate, vão disputar. Agora, se um fala que é passivo e o outro fala que é passivo... Jamais. É muito mais fácil do cara falar assim, ah, então beleza, falou. E, assim, o que eu também acho uma besteira, porque, assim, eu já tive sexo na minha vida. Eu como ativo, o cara como ativo. Eu como passivo, o cara como passivo. Eu como ativo, o cara como passivo. Eu como passivo, o cara como ativo. E, assim, ó, de todos os jeitos, tem como você explorar, tipo, o corpo e sensações e toques. E, assim, o corpo não é só os genitais, assim. Tem tanto mais. Quando se rola a atração, dá pra você explorar isso tudo. E já rolou, por exemplo, numa vez que eu tava afim de ser passivo naquele dia. E o cara também tava afim de ser passivo. E aí o cara falou assim, ah, então beleza, não rola. Cara, eu achei o cara tão bonito. Ele falou assim, mas vem cá, não dá pra rolar nada além. Ou do, tipo, cara, assim, eu acho que rola uma limitação entre os caras que são passivos de achar que, ou de muitos caras que são passivos, de achar que o sexo é de uma receita de bolo, assim, sabe? Enquanto... Que tem que ser naquela medida, naquela dosagem. É, enquanto dá pra você ter prazer de vários modos. E, cara, às vezes, assim, você tá curtindo ali com o cara, se os dois estiverem afim de ser ativo, de ser passivo... Ou, eu tive um caso com o cara... Se, cara, se rola ali um match, um... É... Uma química, é... Cara, a coisa acontece naturalmente. Eu acho que é muito... Eu não sei, acho que os caras que são passivos, eles acabam... Às vezes, se limitando... Certo. Tanto que é o que você falou, assim, de ser muito mais fácil de, entre dois ativos, um topar ser passivo, ou querer ser passivo, do que entre dois passivos... Querer ir se encontrar. É. E, às vezes, acho que a pessoa pode perder uma oportunidade ali de rolar um sexo inesperado, ou, tipo, cara, sem penetração mesmo, ou... Era isso que eu ia falar. Quando eu morava em Palmas, há muitos anos atrás, eu tinha um caso com um cara, ele era noivo e tal, e a gente se encontrava nas escondidas, né? Sempre a gente ia pro motel e tal, curtir. E ele não se sentia à vontade pra fazer penetração. Então, a gente ia pro motel direto, tipo, duas vezes por semana, pra se chupar, se dedar e tal. E o cara era muito gato, era muito... Rolava tudo menos penetração. Assim, voltando àquela questão do masculino, mas, tipo, hoje eu tenho uma mente totalmente diferente, mas, naquela época, um cara que tinha um estilo militar atiçava bastante o, né, o libido, né? E ele tinha isso. E eu, nossa, eu achava aquilo maravilhoso. Então, assim, eu tinha... Eu me disponibilizava a me encontrar com o cara sabendo que não iria haver penetração, mesmo eu ir desesperado pra comer ele, pra dar pra ele, pra fazer tudo com ele. E não, ele falava, não, a gente não vai rolar penetração. Tá bom pra você, assim? Eu falei, não, tá bom. E era bom. E era delicioso, cara. Mas isso é legal, cara, porque... Eu fiquei apaixonado pelo cara. Você se propõe também, você descobre outras sensações e outras coisas que dá pra fazer ali entre vocês dois. Inclusive, tem um livro maravilhoso que chama 32, que é de uma mulher que se separou do marido com quase 60 anos. E por que chama 32? Ela ficou 32 anos casada, descobriu que o cara tinha várias relações extraconjugais, ela viveu a vida inteira. Aquela vida de senhora hétero que só transou com o cara a vida inteira, criou os filhos, e aí ela decidiu se separar dele e fazer tudo que ela tinha vontade, que ela nunca tinha feito a vida inteira. E aí o livro chama 32, em homenagem aos 32 anos de casado, 32 caras, 32 sexos que ela fez depois. Foi descobrir o que era orgasmo, o que era sexo a três, vários caras que ela pegou. E o capítulo que eu mais gosto é um que ela foi sair com o cara, e aí ela falou que eles foram num bar antes de ir pro motel, e ele falou assim, olha, eu só preciso te contar uma coisa. Eu tive câncer de próstata no ano passado, e eu não tenho ereção. Ela ficou assim, se você não quiser ir pro motel, entendo, melhor eu te falar antes, mas se você quiser ir, a gente pode ir. Ela ficou assim. Aí ela pensou, ela contando no livro, ah, e já tô aqui mesmo? Vamos ver o que vai acontecer. Que incrível, né? Uma senhora, sabe? Se propor a descobrir, muito gay de 20 anos, quer falar assim, ai não, não vou porque... Cara, ela termina esse capítulo falando que ela teve o melhor orgasmo da vida dela com um homem que não precisou do pênis dele pra fazer ela ter um puta orgasmo. E assim, pra mim, acho que é uma puta lição, assim, sabe? Esse capítulo, porque assim, se uma mulher hétero consegue se desprender e descobrir outros toques e brincadeiras e coisas, e um cara hétero que se propõe a isso, quanto cara hétero que nem achar que, nossa, acabou a vida sexual, ele não pode fazer mais nenhuma mulher ter prazer, sendo que, na verdade, eu acho que o maior erro, assim, né? A maior limitação do cara hétero é achar que o sexo é colocar o pau, gozar e meter a cabeça. E a grande maioria das mulheres não gozam. Exatamente, e aí, olha que incrível. Porque o tesão da mulher, ela só sente prazer nos primeiros 3 centímetros. Sim. Ou seja, a língua alcança todo o perímetro. E a questão não é só a penetração, a gente tem o corpo inteiro, tem toque, tem língua, tem... Nossa, a gente tem... Ó, eu te falei, é... Não é à toa que a gente tá lésbica. Eu te falei, né, que assim, já tive sexo com ativo, ativo, foi muito bom, e assim, como passivo, passivo, deixa eu falar que eu lembro de uma vez, assim, foi... Nossa, olha, deixa eu te falar, tem uns negócios aí, inclusive... Inclusive, a gente conversa depois da gravação aqui, sobre umas coisas aí muito legais e que... Sei. É, vou te falar, ia deixar muito ativo nos chinelos sem precisar. Também acho. Olha, é... Inclusive, lembrei de outra coisa. Quando a gente sai de tu põe na roda o portal de notícias, uma notícia que viralizou muito foi quando foi noticiado que você e o Blessed Boy iam gravar um vídeo juntos no OnlyFans. E isso no Twitter, no Facebook, as pessoas assim, não, mas quem que vai comer quem? Aí começaram a fazer piada, que ia tirar para o ímpar, quem perdesse ia ter que comer. Sim. Aí falavam de encontro de dois buracos negros na Via Láctea, umas coisas assim, que assim, algumas eram engraçadas, outras eram bem escrotas e preconceituosas. O que ajudou a viralizar, porque foi bem no lançamento de uma música da Pabllo Vittar, aquela sentada de outro mundo, uma coisa assim. E aí, nossa, irritou. Aí juntou, assim, o pessoal pegando trechos da música e colocando... Isso incomodou você ou ele? Não, mas foi totalmente... Isso foi planejado. Porque, assim, é uma repercussão que se fossem dois ativos, não ia ser chacota, todo mundo ia falar assim, nossa, quem que vai ser o comedor? É igual o Carmona, que é hétero e eu gravou um vídeo com o Eric Dias. Inclusive, depois eu tenho que olhar... Inclusive, tem no seu OnlyFans e no do Blessed Boy esse vídeo? Tem. Eu não vou falar aqui, então, quem comeu quem, porque aí as pessoas vão ter que acessar para ver quem foi. Isso, também acho. Mas, como que vocês lidaram com isso? Vocês já esperavam quando fosse noticiar que os dois iam fazer um feat? Quando eu convidei ele para fazer um feat, eu falei assim, amigo, vocês sabem que a gente vai causar na internet, né? É. Porque o pessoal vai ficar assim, então, vocês dois juntos, a gente vai quebrar a internet. E foi... Nossa, foi batata. Aí eu chamei, né... Batata não pêssego. É. Eu chamei outras pessoas também para participar desse encontro. Ah, não era só vocês dois? Não. Ah, eu achava que era. É que eu não vi até hoje. Ai, Pedro. É. Posso falar, então, de um dos outros? Pode, lógico. O OnlyJapa é um deles. Sim. O Rafa Baiano. Meu Deus, sim. É esse o copo. Tá, mas entre você e o Blessed. E o Bruno rola. Não vamos revelar para a pessoa ter que assistir. Entre você e o Blessed, teve um dos dois que foi ativo? Entre a gente? Entre eu e ele? Tá bom. Mas foi esse o intuito. Nós publicamos umas fotos. Eu estava assim, ó. Eu achava, como eu assisti até hoje... Com os rostos gozados. A gente dando beijo lésbico, né? Como diz assim. Vem cá. Tem uns tweets que eu vi na internet, assim, só de jogar teu nome na busca. Aqui, ó. Por exemplo. Aí, queria que você comentasse. Esse Marcos Goiano vai entrar para o cast do novo Interestelar como Buraco Negro. O que você acha desse tweet que fazem? É um passivo que tem uma grande admiração pelo tamanho da minha profundidade. Do tanto que eu consigo aguentar um pinto que ela não aguenta. Aí, o que cabe a ela é criticar. É, porque isso aqui não é colocado como um elogio, né? É colocado como... É para tentar difamar que... Aquela questão que a gente falou em isso. Do largo, do profundo, do... Sim. Esse Marcos Goiano ainda sente alguma coisa entrando nele? Meu Deus. Cara, é pior que sente. Pergunta para os ativos. Eles vão te falar. Eu posso falar. Eu acho que sente melhor do que muito passivo que não consegue dar o que não aguenta. Porque... Justamente porque consegue... Né? Encaixar tudo. Chegar ali. É. Também acho. É. É maravilhoso eu te defender. Às vezes eu fico pensando como que seria, tipo, né? Se a gente conseguisse se comer, né? Eu fico imaginando. Seria interessante. Eles queriam o quê? Que se tivesse só ativo? Que aí ia acontecer o quê? Não é? É. Ou que não tivesse... Enfim. Aí tem um outro aqui que falou. Pela facilidade que uma rola desse tamanho entra, prega, esse Marcos Goiano não tem mais nenhuma prega no cu. Olha só. Tá vendo? Então... Aí se você olhar o meu perfil do Blast, do Andy Star, vai tudo nessa mesma pegada. E as pregas estão aí. Elas voltam. Elas voltam. Elas voltam. Ainda mais quando você fica meses, que é o meu caso, né? De férias. Olha, tem meses. Meses. Então você tinha que fazer... Março. Você tem que lançar um vídeo. Não, vai fazer errando. Tem que lançar um vídeo no OnlyFans, assim, pro... Que nem a Angela Bismarck, que voltou a ser virgem, que foi na cirurgia. Aí ela fez... Rolou um puta buzz, assim, na mídia, de que ela ia casar e ela ia perder a virgindade de novo. Você tinha que fazer isso, sei lá, chamou o OnlyJapa, pra fazer o... Pra fazer... A reabertura. É. A reabertura, exatamente. Agora, falando de pau, e o Diego Matos? Sabe quem é o Diego Matos, da Itália? Diego conhece só o Sanz. Ele é brasileiro. É esse copo, assim. Ah, eu já vi casos assim. Você vai pegar um negócio e falar assim... Isso aqui é uma latinha de refrigerante ou o quê? Aquela sensação que você pega no copo e os dedos não se encontram? Sim. É maravilhoso, não é? Eu não cheguei nesse nível, mas eu tô desenvolvendo bastante. É? Eu espero... Eu tenho que fazer esse confere. Eu espero... Como é que é? Parece que assim, você vai passando de fase, né? Aí você vai desbloqueando os... Vai abrindo. É. Aí, ó, tem um outro tweet aqui. Quem é maior passiva? Blessed Boy ou Marcos Goiano? O que você responderia? Ah, eu acho que os dois são passivos, né? Mas não tem um ranking ali. Não, eu acho que... Vamos colocar você, Blessed Boy e o Johnny Rapid. Quem seria o medalha de ouro, você acha? Olha, eu acho que todos aguentam. Agora, assim, se você perguntar pra mim, por exemplo, entre... Vamos fazer um reality no Põe na Roda? Vamos. Olha, eu acho que isso é muito bom. Não tem corrida de blogueiro, só tem corrida dos passivos. Quem aguenta mais? Os três, vamos ver. Eu quero ver... Eu sou fraco. Você é fraco? Eu acho. Não, peraí. Não, por exemplo, assim, eu não aguento tanta coisa há tanto tempo. Você acha que o Blessed aguenta mais que você? Eu acho que sim. O Johnny Rapid, posso falar? Eu acho ele o mais atuado. E o Andy está... Os vídeos dele, o cara tira o pinto e coloca a mão e depois vai o pinto. Se bem que eu tenho um vídeo. Fazendo isso. Eu tenho um vídeo, um único vídeo, que são 30 minutos do Ricardo Baiano. Ele é do Rio de Janeiro. Ele tem 24, né? Tururu. Sim. E assim, ele está lá, está, 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 e... Eu não lembro se foi eu ou foi... Acho que ele gozou. Ele gozou e eu fiquei com muito tesão. Mas eu estava num tesão descontrolado, fora de mim. E eu falei para ele, coloca os dedos. Ele colocou quatro. Não, pode pôr cinco. Ah, eu gosto desse passivo empoderado, que é assim, ó. Não, pode pôr mais. Pode pôr cinco. Que o ativo até fica assim, fica meio intimidado. É. Porque normalmente tem essa coisa do, ah, o ativo domina, o passivo é dominado. E aí quando você inverte os papéis, é muito legal, porque justamente quebra essa coisa. É exatamente isso. E quebra essa coisa do... Não que tenha que ser de um jeito ou do outro, mas assim, eu gosto quando quebra, porque assim, mostra que pode ser de um jeito ou do outro e que dá para ter prazer dos dois jeitos. Eu acho que essa é uma diferença entre eu e os demais passivos. É porque se você analisar o tipo de sexo entre eu e dos outros meninos, o meu sexo, eu sou um passivo dominante no vídeo. Você pode perceber que eu pego o pau do cara, eu olho para a câmera, eu bato na minha cara. Não acontece do ativo, entendeu? Talvez broxar com você por se sentir intimidado, de você ser um passivo que... Que nem, por exemplo... Que não consegue me dominar. Às vezes no sexo hétero acontece do cara se sentir intimidado, porque a mulher é muito gostosa, ela é muito mais dominadora no sexo, ela que quer ir lá e pegar o cara, ela que tem atitude. E acontece do cara se sentir intimidado e ficar inseguro com isso. Faz total sentido, quando eu transei com mulheres, quando eu fazia programa, eu adorava quando eu era uma mulher que totalmente submissa, onde eu falava, não se mexe, fica quietinha, colocava ela numa posição assim... E elas gostavam. E elas adoravam, e eu também. Engraçado, porque eu vejo uma mulher e ela não me atrai. Porém, quando eu estou transando com a mulher, eu não quero parar. É muito... Eu não consigo até hoje entender. Mas você se considera gay? Eu me considero gay. Às vezes em que você fez sexo com mulher foi em programa... Foi em programa e elas me pagando. Inclusive, uma teve um caso comigo de quase um ano e eu era o amante oficial dela. Ela me levava pra viajar e tudo. E, cara, você sendo um garoto de programa gay, que também pega a mulher... Deve ter muita mulher que vai pegar um cara pra fazer programa, deve até preferir pegar o cara que é gay, mas profissionalmente transa com ela, porque também o cara gay, eu acho que ele faz com que a mulher se sinta mais... À vontade. Às vezes, é menos ameaçador, se sente mais à vontade. Dificilmente vai ser aquele cara hétero que vai ser escroto com ela. Ou que vai machucar ela, ou que vai transar a força, fazer uma coisa que ela não queira. Sim, sim. Eu acho que ela se sente mais à vontade. Eu senti isso. Porque existe também uma coisa, às vezes, na relação hétero, do cara ser escroto com a mulher. No sentido de não ligar pro prazer dela, de não deixar ela... Por exemplo, se ela quiser dominar o cara, o cara vai se sentir inseguro. Ou, sei lá, se a mulher quiser fazer um fio terra, alguma coisa assim, o cara hétero pode achar ruim, aí já começa cheio de limitação. Achar ruim, assim, no sentido de preconceito, assim. Às vezes, até gosta. Mas, engraçado, você não colheu esse assunto. Mas, também, eu nunca tive tanto tesão, assim, em ser dedado ou que chupam o meu cu. Mas você contou aí uma história de que o cara chegou com quatro dedos e falou assim... Não, calma. Enfia mais. Mas foi questão de momento. Aquele momento lá, eu tava... Tipo, o cara tinha um pau enorme. Me deixou totalmente relaxado. Eu tava com muito tesão. E é bom quando fica relaxado, assim. Porque... Ele gozou. E sabe quando você sente aquela necessidade de ter mais um corpo junto? Sim. Naquele momento... Mais um, mais dois. O meu corpo tava pedindo mais um pau pra fazer uma DP aqui agora. E aí, ele gozou. Depois de 30 minutos de vídeo. Tudo bem, né? 30 minutos, né? Aí, eu... E eu tava lá com muito tesão, querendo gozar. Eu falei, não, coloca a mão. É que nem aquele tweet da Luciana Gimenez na Copa. Que ela tweetou assim, ó... Enfia que cabe. Era pra fazer gol. Mas dá pra usar pra várias situações. Eu uso no Grindr, às vezes. Porque, às vezes, eu uso coisas engraçadinhas no Grindr. É. Agora, vamos falar de um outro assunto. Que eu também, pesquisando o seu nome na internet, eu vi que tem pessoas que problematizam demais. A questão de fazer pornô sem camisinha. Isso era uma problematização que tinha bastante há uns anos atrás. Hoje em dia, isso já melhorou? Hoje em dia, melhorou bastante, né? Porque hoje as pessoas têm mais conhecimento da questão do PrEP. PrEP. Exames de STs. Hoje, de tanto a militância e a informação, eu acho que acabou chegando pra uma boa parte. Ainda existe um grande preconceito, principalmente no passivo. Que era o que eu tava falando pra você mais cedo, né? Porque o ativo, ele pode comer 50 passivos e gozar no cu deles todos. E ninguém vai falar nada do ativo. Agora, o passivo, que gravou com 50 ativos e 50 ativos gozou no cu dele, todo mundo vai falar do passivo. Sim. Todo mundo não. Aquelas pessoas que não têm informação. Sim. E curioso, né? Porque a gente falou muito sobre como o ativo é valorizado e é o garanhão e é não sei o que. Agora, vai vendo uma cena de gangbang, um passivo aguenta 5 ativos, 10 ativos, 20 ativos. Vai fazer um gangbang ao contrário? Que é muito raro você achar algum vídeo assim. Vai botar um ativo pra dar conta de 5 passivos. Não dá. Gente, mas o cara... Nossa, o cara vira quase a Vera Holtz naquele gif que ela tá correndo. Quando eu fazia programa, eu ficava assim. Quando eu chegava no lugar e tinha 3 passivos, eu ficava... Meu Deus do céu, vou dar conta, eles lá de cu. Pois é, aí quem é que dá conta? Quem que não dá conta, sabe? Porque isso também é curioso, né? Sim. Um passivo dá conta do que vier, né? Assim, tipo... E aí é ele que ainda sai com a fama de que... É o bonzão. É. Não, o ativo nessa com a fama de bonzão. E sendo que acho que é bem mais fácil um gangbang de um passivo e vários ativos do que, imagina, vários passivos e um ativo. Até porque os passivos ficam meio impacientes, né? Você tem que ficar esperando assim no... Né? Assim, enfim. Enfim. É. É isso. Até porque o passivo tem vários orifícios, o ativo. Se bem que o ativo também tem duas mãos, tem pênis, tem... Uma boca. É, tem muitas coisas. Só ser criativo, né? Criativo. Ativo, seja criativo. Enfim. Eu não sei pra onde agora eu tô. Eu tô um pouco... É... Eu tinha ficado um pouco constrangido no... No piloto que eu gravei com o Vini. Agora com você aqui. Eu tô vendo que assim, a cada programa que eu tô gravando aqui de podcast... Ah. Eu tô... Se soltando mais. Eu vou me abrindo mais. Nossa. Pois é. Interessante essa parte da abertura. Pois é. Imagina daqui a uns meses como é que a conversa vai estar, hein? Bem aberta. Eu não sei. Eu preciso de uns... Agora uns convidados mais recatados e do lar, assim, porque eu te falava, viu? A conversa vai aqui que parece que a gente tá batendo papo em casa, assim, sentado, né? Com um chazinho, né? Um chá da cinco. É. Exatamente. E deixa eu te falar. É... Eu me perdi agora. Sério, é louca. Agora pergunta você alguma coisa. Ah. Não sei. Aquela assim. Não, não pergunta não. Não, eu ia perguntar, você ia ficar vermelho. Pergunta, vai, vamos ver se eu responderia no ar. É? É. Todos aqueles convites foram verdade? Ah, sempre é. Não, como não? Imagina pra você... Eu sempre achei, falei assim, ah, ele tá de aqui comigo. Não, eu sou... Ó, e eu sou das pessoas que conheciam você... Aquele assim. Quando você só postava foto na internet... Considerando aquela assim, me fingindo de bobinho, né? Do quê? Teve uma vez que ele foi gravar um negócio pro Põe na Roda e foi lá em casa. E aí, era de manhã, tava com fome, fui pedir um negócio, aí eu desci pra pegar a compra. Isso foi muito engraçado, porque o moço falou assim, ó... Eu falei assim, é... É encomenda do Tarcísio? Ele falou assim, não, não tem nenhum Tarcísio, não. Achando, né, que, sei lá, eu ia pegar encomenda de outra pessoa. Você pegou, você pegou a encomenda do Marcos. É, exatamente. Marcos Goiano, exatamente. E na vida, seu nome, quer dizer, seu nome realmente é Tarcísio, né? Tarcísio. E o Marcos Goiano virou por quê? Porque quando eu morava em Goiânia e fazia programa, 10, 12 anos atrás, sei lá, eu comecei a fazer programa e namorava com um outro garoto de programa que se chamava Matheus, o nome dele de trabalho. E o nome dele, de verdade, era Murilo. Então, ele que falou pra mim, pra você fazer programa, você tem que trocar o nome. Aí eu falei assim, ah, ok. E eu sei pesquisando... Hoje isso ainda acontece? Ou isso é uma coisa mais antigamente? Muitos trocam, quem quer viver, quem quer, de uma certa forma, dar uma camuflada. Mas hoje em dia, com a internet e tudo viraliza muito rápido, eu percebo que as pessoas geralmente abreviam. Leonardo, põe Léo. Entendeu? Daniel, Dan. Mas eu acho que também, com a internet, com a vinda do OnlyFans, com essa coisa de nude, antigamente era uma coisa que, nossa, vazou nude de fulano. Hoje em dia, vazou nude de uma pessoa, até gera um buzz, mas assim, vida que segue. Eu acho que, não sei, as pessoas que trabalham com sexo estão, aos poucos, né, bem aos poucos, assim, ganhando mais respeito, você diria, assim, ou tá sendo... Que era uma coisa que antigamente escondia, né, trocava o nome pra, sei lá, pra família não achar. No meu caso foi isso. Quando eu troquei o nome de Tarcísio pra Marcos, uma porque combinava com Matheus, né, de duplinha sertaneja. E já era de Goiânia, né? Marcos e Matheus, pensei assim, ah, vai suar bem, né, tal, beleza. Então, foi meio que inspirado no meu próprio namorado, da época, o nome. Em relação a Goiano, que na época, que eu já tava lá uns dois, três anos, em Goiânia, e eu tinha bastante sotaque de Goiânia. Ah, você tem um pouquinho ainda? Eu acho que não, não sei. Eu falava porta, verde, e... Que rola até um fetiche, né? Era bem caipirão mesmo. O agrobói, assim, entende? E aí, tá, então, é tanto que quando eu fui fazer uma praça em BH, gente, praça, não fui transar na praça. Eu fui fazer uma temporada em uma outra cidade. Ah, fala fazer uma praça. A gente fala fazer uma praça. É uma linguagem meio utilizada pelas travestis na Europa. Ah, fui fazer uma praça em Londres, fui fazer uma praça em Paris. É isso. Não que foi transar na praça. Entendi. Foi fazer uma temporada numa outra cidade. Então, quando eu fui pra BH, eu tô lá numa sauna de garoto de programa pra ver qual que era, tal, se lá também dava pra ganhar uma grana além do site. Aí, conversando com as pessoas, com os clientes lá, eles falavam assim, mas de onde você é? Você é goiano? Aí eu falava, é, eu moro em Goiânia, mas não sou goiano. Aí, quando eu saía, as pessoas queriam me chamar e falavam, é, goiano, é, goiano. Porque as pessoas não lembravam do Marcos. Entendi. Lembrava do goiano. Então, meio que eu falei, adotei. Tá, então vou adotar o goiano pra mim. E o Marcos já tá, então vai ser Marcos goiano. Aí ficou. E você vê muita diferença, falando essa coisa do goiano, entre, sei lá, o cliente de Goiás, o cliente do Rio, o cliente de São Paulo. Total. Ai, me conta. São totalmente vibes diferentes. Ai, como é que é? O de Goiânia são totalmente aqueles homens casados, muitos vinham até sujos da roça, aquele homem mesmo, agroboy mesmo, já aconteceu do cara falar assim, ah, eu deixei o trator, não sei aonde. E com esse sotaque bem de Goiânia. E assim, então, os clientes de Goiânia, pelo menos naquela época, né, gente, estamos falando aí de 10 anos atrás, era bem mesmo nessa pegada. Aí, quando eu chego no Rio de Janeiro... E ativo, passivo? Não, de tudo. De tudo, tá? De tudo, ativo, passivo. Quando eu chego no Rio de Janeiro... Mas bem discreto fora do meio, Goiânia. É, totalmente discreto fora do meio, eu chego no Rio de Janeiro, um monte de cara com um monte de droga, uns caras de todos os tipos, uma galera super louca. Eu, se eu escolher um sotaque pra transar, eu escolho o carioca, deixa eu te falar. É, o três... Quer dizer, pra falar, o sotaque que eu acho mais fofo é o mineiro, que eu acho mais... Ah, eu gosto de ouvir assim... Ah, as rolas mineiras. Eu gosto muito do nordestino, bastante também. Ah, as rolas mineiras são maravilhosas. Eu nunca reparei muito nesse quesito. Cara, eu nunca fiquei com um mineiro e falei que não gostei. Mas em relação ao sotaque, agora o sotaque do carioca, não é meu favorito pra falar, mas assim, na cama, parece que o cara fica mais safado. Porque ele é safado, justamente, ele é muito safado. O paulista não, ele é muito educadinho, o paulista, né? Pois é, paulistas. O paulista, ele é muito educadinho. Eu sou paulista. E na cama, é aquela coisinha fofinha. O carioca é aquele que vai dar um tapa na sua cara, vai te chamar de vagabunda, vai mandar você empinar e vai socar forte. Vai, sua putinha! E você não tem nem escolha, você simplesmente faz porque, olha, é automático. É automático, a gente acaba deixando levar, né? E o cara já na região sul ali, Rio Grande do Sul, como é que é? Santa Catarina. Ah, é bem São Paulo. É tipo São Paulo. É bem São Paulo. E mais passivos. E região norte, pegou também? Norte, só no Tocantins, que eu inventei de fazer algumas coisas por lá. Mas quando eu fui fazer lá, eu já era Marcos Goiano, já tava na fase de aposentar ali, né? Nos últimos meses. Então, tipo, acho que nos meus últimos dois anos, todas as pessoas que eu atendi no Brasil eram fãs. Deve ser muito diferente, né? Depois que você já é famoso, você pegar os clientes. Porque, por exemplo, quando eu não era conhecido e fazia programa, eu tinha aquela total preocupação de fazer tudo, tudo, tudo que o cara, assim, queria. E eu ficava preocupado se o cara realmente ia gostar de mim e tal. Nos últimos dois, três anos, os clientes falavam pra mim assim, cara, eu tô pagando pra te conhecer. O que rolar, eu vou te achar ótimo. Ah, então ficou até melhor pra você. Justamente. Fica mais livre. Só que eu não deixava isso subir a cabeça. Obviamente, se o cara falava pra mim que era ativo, eu ia dar. Se ele era passivo, eu ia comer. E eu ia me preocupar sempre em fazer ele gozar, em ficar satisfeito e voltar. Não bastava ele apenas me conhecer. E vamos ver, desses programas aí, deve ter tido já alguns pedidos inusitados. Ah, de casamento, sim. Filho de dono de Leó em Berlim, de uma cidade aí. E o que você consideraria mais exótico? Ah, exótico ou maluco mesmo, quero dizer. É. Maluco? Ah, não vamos falar de sketch, por favor. Não, não é sketch, é de asfixia mesmo. O fetiche do cara era ser asfixiado? O fetiche do cara era ser asfixiado. Ah, ser asfixiado? Ser asfixiado. Então, quanto mais ele sentisse a sensação da morte, mais ele me dava dinheiro. Meu Deus do céu, como que você reagiu a isso, a esse pedido? Cara, eu tava, tipo assim, eu tava numa época que eu ainda não era atopornô, fudido, literalmente. E eu precisava, assim, de 3.500 reais pra pagar o flat. Não, mas e o medo de você exagerar ali numa dose e, assim, você ganha um problema pra vida, né? Não, mas assim, eu acho que era tudo um fetiche, não era bem levado ao pé da letra. Porque o tesão dele era em pé, pés e ser asfixiado. Então, eu tinha que segurar a cabeça dele com o pé. Eu duvido que o plano de seguro de vida dele soubesse disso, né? E com o outro... Porque ia ficar bem mais caro. Nossa, e detalhe, o apartamento dele era diferente pra aquela lagoa Rodrigo de Freitas. Que os apartamentos lá são milhões. E você enforcou ele? Com o pé. Você se sentiu bem, mal? Eu ia me sentir bem mal. A cada vez que eu fazia, ele jogava... Ah, foi mais de uma vez? Não, várias vezes durante o programa. Foram várias horas. A cada vez que eu fazia, ele jogava 300, 400 reais, 500 reais. Era tipo um topo a tudo por dinheiro, né? Porque o Santos vai jogando dinheiro na mão da senhora ali. E quanto mais tempo eu deixava ele sem respirar, mais dinheiro ele dava. Mas e como que você calculava o limite disso? Quando eu vi ele ficando roxo. Tá. Então, eu acho que isso foi a coisa mais louca, assim, que eu já fiz. Agora, tipo, ah, comer o marido e a mulher. Ou, tipo, comer o marido pra mulher ver. Ou comer a mulher pro marido ver. Ou, tipo, dar pro marido... O cara me contratou. Ele tinha uns 27 pra 28 centímetros. Surreal. Eu nunca tinha visto um pau daquele tamanho. Aqui em São Paulo. E ele tinha uma... Uma garota que não era a esposa dele. Que ele gostava de sair com ela. Pra aprontar. Só que ele era... Com essa garota, ele era totalmente aberto. Que ele era bissexual. Tá. E ele gostava de ver outros caras comendo a mulher. Aí, beleza. Aí você comeu ela. Aí eu comia ela. E ele era só ativo. E ele veio me comer. Gente, imagina. Eu lembra que eu falei que quando eu tô comendo a mulher eu tenho muito tesão? Sim. Então, eu estava com muito tesão. Vem aquela anaconda gigantesca. Aquela cobra daquele tamanho. Uma grossura do meu punho. E você aguentou de boa. Lindamente. E ela também. Não. Eu sambei dentro dela, né? Que ele já estava comendo ela antes de eu chegar. Aí. Se ela sentiu alguma coisa, eu não sei. Mas aí tá. Eu tô lá. E o cara entra dentro de mim. Cara, foi instantâneo. Ele colocou. Na hora que ele cravou. Que fez assim, ó. O clique. Eu pá. Gozei. Cara, me senti com vergonha, né? Que o cara pagou ali uns mil contas ali. Pra eu gozar em menos de um minuto. Mas aí você cancela o programa? Você interrompe ou continua fazendo outras coisas? Cara, eu tentei fazer outras coisas. Que complicado isso, né? Porque o orgasmo. É... E olha, eu sempre controlei muito bem, né? Vaginal, ele é um orgasmo que assim. A pessoa pode ter. E aí tem um outro. E depois tem um outro. E um outro. Agora. Em relação ao pênis. Normalmente dá tipo aquela morte depois, né? Que você fica assim, nossa. Justamente. Ai, chega. Espera um tempinho. Agora, pra fazer programa. Deve ser uma coisa que deve ser até meio frustrante, né? Pro cliente que assim tá querendo mais. Pra quem tá contratando, justamente. Mas assim, eu não esperava. Imagina, era muito grande. Era surreal. Essa coisa de você curtir. Membros muito grandes. Isso é profissional, assim, em relação a sua marca? Porque você se vende muito como passivo. Que aguenta tudo. Ou na vida também? Você aplica isso? É um mix. Porque já aconteceu. Já namorei com caras que tinham 18 centímetros. 18 é pouco? Pra você? É. Tem aquela plaquinha que 18 não é dotado? É, eu sei. Ah, esse meme é maravilhoso, sim. É, 18 não é dotado. Eu me sinto um pouco mal quando eu leio isso. Eu também. Porque eu achava que sim. Bem-vindo ao clube. Aqui, ó. Bem-vindo ao clube. Mas eu não acho que o tamanho é uma coisa... Pelo menos, quer dizer. Tem muitos caras que ligam muito, né? Sim. Pra questão de ser bem dotado. Mas pra mim, de verdade, não é uma coisa que determina se eu vou encontrar o cara ou não. Então, era o que eu tava querendo dizer. Eu já transei com um cara muito bem dotado. Cara que tinha o pau pequeno, médio. E assim, já tive experiências boas e que não foram tão boas com todos os tipos, assim. Mas tem caras que realmente, parece que eles só conseguem transar se o cara for bem dotado. Não, já aconteceu de cara falar pra mim assim, ah, é isso aí que você tem de pau no aplicativo? Ah, não quero. Ou tipo, bloqueia, some a fotinha da pessoa do nada. E o que eu ia falar anteriormente, era que eu já namorei com um cara que tinha 18 centímetros e era mais passivo. Só que quando as pessoas viam a gente na balada, todo mundo achava que eu era o passivo e ele era o ativo. Por quê? Pelo jeito que a gente se comportava. Ele tinha um jeito... Estereótipo, né? É, ele tinha um jeito de hétero e eu era a POC, do rolê, né? Não que eu seja assim afeminado, mas... Entre os dois. Quem olhava pra ele via um hétero e um gay. E na cama ele era o passivo. Cara, foi um dos namoradinhos que eu mais gostei na minha vida. Tem noção? Mas assim, se você der pra um cara que não for bem dotado, é você que tá acostumado só com o XG. Ele vai ter que... Eu tenho que me sentir atraído pelo cara. Sim. Entendeu? Acho que a atração hoje em dia, pra mim, é muito mais importante do que o tamanho do pau. Então, por exemplo, se eu me sentir atraído, se o cara... Ele faz um... Você vê que eu não tenho biotipo. Eu ia falar assim, se ele faz o meu tipo. Aí se você perguntasse, mas qual é o seu tipo? Eu gosto de morenos, brancos, negros, loiros, todos os tipos. O cara, ele tem que ter o sexapio. Sim. Ele tem que ser atraente. E também não precisa ser malhado. Porque, gente, o ovo malhado, pra mim, não diz nada. Até... É, sim. Eu ia falar disso, que... Até porque eu não vou pra academia e eu me sinto super tranquilo com isso. Incomoda muitos atores, inclusive, essa questão. Fala, ah, eu não entendo porque o Marcos goiando em placa tanto na internet. Eles falam isso? Falam. Fala na minha cara. Eles falam assim, eu não sei por que você é tão famoso, se você não é dotado e nem malhado. Eu me acabo na academia, tenho 24 centímetros de pau, e eu não consigo ser famoso. Eu fico assim, ok, mas tá. A cara fica, tá, ok. Eu sinto muito, né? Pra fazer o quê? Não, e não é um, dois, não. São vários. E é o que você... Por exemplo, esse cara, ele não entende por que você conseguiu chegar nesse lugar que ele não conseguiu chegar. Ao que você atribui? Por que você conseguiu chegar nesse lugar de... Visão. Visão de mercado, visão de vídeo, ângulo, iluminação. Então, talvez por eu ser publicitário formado em comunicação social, publicidade e propaganda, e eu tive aula de audiovisual, de câmera, de iluminação. Já sabe o marketing. Então, quando eu cheguei nesse ramo, eu já cheguei pronto. Entendi. Então, eu mesmo, eu era o meu diretor, o meu câmera, iluminação, e ator e diretor. Então, é tanto que nos meus vídeos, se você prestar atenção, eu tô lá sempre tomando rédea de todo o controle da situação. Entendi. Então, às vezes eu falo pro cara assim, ó. Fala putaria. Eu falo no ouvido dele. Ah, e posso falar? Isso é uma coisa que pra mim faz muita diferença na hora. É, o cara tá mudo. Tu tá me comendo calado. Que, inclusive, falam... É... É... Zoam o Vitor Ferraz e o... E o Eric. E o Eric. Por serem héteros que fazem porno gay, aí ficam falando na internet. Mas, cara, eu acho que muitas vezes eles são mais safados... Do que os gays. E falam mais putaria na hora do sexo, que muito ator porno gay, que fica quieto na hora do sexo. E que, cara, eu acho que a coisa do falar, do ouvido, tipo, do provocar... Me dá tanto... Passar a barba. Pelo menos assim, pra mim, me dá tanto... Me acende tanto, assim, na hora. Sim, dá um fogo, né? Que aí, assim... Cara que é hétero, que tá fazendo ali profissionalmente porno, às vezes eu prefiro assistir um filme dele, porque ele tá sendo safado, que isso é uma coisa que eu dou muito valor na hora de escolher um cara, mais do que, tipo, ah, é sarado, ah, é padrão, não sei o quê. Porque, assim, se o cara não for, tipo, safado, perde tudo pra mim, assim. Pra mim é muito importante. Me deixa muito... É... Ligado, assim, no cara, se ele for safado. Se ele falar putaria, assim... É, eu... Olha, eu falar putaria... Você fala nos vídeos? Nos vídeos eu... Ah... Eu acho que aí que tá... Soca, caralho! Mais forte, porra! Você é aquele tipo de passivo nos vídeos que... O passivo agressivo. O ativo, ele tem que ser... Ser muito seguro de si, né? Porque, assim, ó... É aquela coisa do... Agora mete tudo, vai! Aí depois corta o pro ativo, ele tá chorando, assim. Tipo, já meti. Tipo, já tá tudo. Não é? É só cara isso. É a minha cara, justamente. Teve algum rio que eu vi... Você falou tudo. Isso aí, tiktok, que eu achei muito engraçado, assim. Você falou tudo. Que eu passivo assim, ó... Coloca tudo! Vai, agora põe tudo! Aí cortava o pro ativo, chorando, assim. Mas já coloquei. Mas eu já coloquei chorando, assim. Sim. Não, mas não nessa... Tipo, nessa linha, só que não chega nesse ponto. É, não, porque também... É, porque o intuito não é fazer chacota, é dar cesão. Sim. Então, por exemplo, quando o cara tá me comendo e eu tô com tesão e eu tô... E tá tudo muito favorável, porque como eu controlo muito o sexo, por exemplo, eu quase sempre vou estar sentando no cara. O que acontece? Tem passivo que vai gravar o filme, o vídeo, e ele crava todo o pau do cara e o pau desaparece na bunda dele. Então, pro vídeo, quem tá assistindo, não consegue ver o pau. É diferente, né? O sexo gravado do sexo real. E quando eu tô gravando, é isso que eu ensino pra todas as minhas filhas que estão começando. Até no Olimfans, né? Que é uma coisa que é assim, você escolheu o cara. Não é que nem estúdio, né? Eu vou sentar, por exemplo, eu tô gravando pro meu Olimfans ali, você pode observar que eu sempre tô sentando nos primeiros 5 centímetros dele. Às vezes eu dou uma cravada até lá embaixo pra matar um pouco do meu fogo, aí eu levanto de novo e fico ali em cima. Por quê? Porque pra quem tá assistindo, ele quer ver a bunda do passivo com o pau do ativo. Se some tudo, ali, o cara vai ver só a bunda do passivo. Você já pensou em ser diretor de pornô? Porque isso é uma visão de direção de fotografia. Não, real. De direção de fotografia. Sim, mas é o que eu falei. A bagagem que eu trouxe da faculdade me dá essa visão que muitos não têm. E toda a galera que tá gravando comigo, eu sempre ensino isso. Que é onde você acaba se destacando. E que é difícil de quem não conhece essa técnica e tem esse conhecimento entende por que que dá tão certo, né? É. É iluminação. Por exemplo, quando eu vou gravar, eu não gravo vídeo de noite. Você pode ver que é raro os meus vídeos à noite. Com aquela luz de ring light e tal. Não tem. Por quê? Porque o vídeo fica chapado, a iluminação fica péssima, você não consegue ver o útero do passivo. Olha. Aquela parte quando tira assim e você vê tudo vermelhinho lá dentro. É um exame de endoscopia, né? Isso. Colonoscopia. É isso. A endoscopia por aqui. É, eu fiz as duas inclusive esses dias. Eu fiz a endo e a colon. Mas você fez as duas no hospital? No mesmo dia, sim. Não, foi um vídeo pro OnlyFans. Não, eu fiz um hospital. Por quê? Você pega uns 26 aí de 30 que dá pra fazer uma endoscopia, colonoscopia, tudo isso. Muito bem. Deixa eu te falar. Aproveita que você perdeu o Instagram. Fala pra as pessoas seguirem aqui. Gente, olha, o pessoal me ama muito e eles querem ver eu sempre trabalhando pedindo pra vocês de estar me seguindo, né? Porque eu não sei que tanta paixão é essa por mim. Mas, gente, divulguem meu Instagram. É marcosgoiananderlinereal. Até então, né? É essa conta. Meu Twitter. Tô tentando recuperar a minha conta aqui. Todo mundo pergunta, cara, a razão do meu Twitter era você e eu não te encontro mais. Tô com um advogado tentando recuperar. Tá aí pendurado também. Eu fui vítima, eu e mais uns 150 atores no ano passado de um ataque de um cara, entendeu? Denunciou todos. Que ele faz uma carta pro Twitter e fala assim, essas pessoas estão infringindo as regras do Twitter. E o Twitter é tão vagabundo e sensível que ao invés de ir buscar se as contas de fato estão infringindo alguma regra, simplesmente derrubam. Derrubou eu, Rick Marlon, Loni, Japa. Uma galera. Tipo, todo mundo, até um cara dos Estados Unidos que grava aqui direto. Sim. Derrubou. Então é uma galera que parece que é por recalque, né? Sim. Não, inclusive esse cara ele ameaça. Ah, você vai gravar comigo? Se você gravar comigo você vai manter sua conta, mas se você não gravar comigo você vai cair... Mas ele tem esse poder? Ele tem esse poder porque ele tem umas 10 contas com mais de um milhão de seguidores no Twitter e ele tem, sei lá, umas 50 contas e ele simplesmente começa a denunciar aquela conta de todas as contas que ele tem. Gente, mas depois você vai transar com uma pessoa assim como, né? Se sentir abusado, né? Justamente. Porque, pô, você não vai querer ter contato nenhum com uma pessoa escrota assim. Ele tem mais de 20 processos na delegacia. Eu não sei porque esse cara nunca foi preso, não sei porque nada aconteceu com ele, mas enfim. Então é isso que a gente passa. Além dos haters, ainda tem os malucos que tem aquele... a loucura, né? De querer gravar com a gente à força e se a gente não grava ele derruba as contas. Gente, que coisa... Então é por isso, gente, que eu tô sem Instagram, sem Twitter. Aí agora, o meu Instagram é marcosgoiano__real e o meu Twitter é marcosgoianox. um X só no final. Muito bem. Eu amei a tua participação aqui. Agradecer. E logo aparecendo o Põe na Roda no YouTube também, nos vídeos, que eu vou voltar em breve. Enfim, tem novidades aí vindo pra aí. E já fazer o banheirão? A gente vai fazer... A banheira, o banheirão? A gente tem vários planos aqui. Eu acho que a gente deveria fazer um cruising juntos. Um cruising é o quê? Cruising. Eu não sei. Ai. Vamos despedir das pessoas aí e você me conta o que é. Sim. Tá bom. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo. Põe na RodaCast. Tô aprendendo a falar um ciclo em carioca. É isso aí, gente. Beijo.